Então, minha gente, nós vamos falar aqui a partir da obra Introdução Estudo da Bíblia, volume 6, Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, na parte da dimensão literária da obra de Lucas, seja o Evangelho e Atos, escrito por Antônio Rodrigues Carmona, a gente vai falar aqui sobre a linguagem e o estilo lucano, que como ele trata como apenas um material, então a gente está pegando as duas obras num único contexto. Bem, desde a época patrística, vocês sabem, a patrística é o início dos pais da igreja, certo? Está tranquilo. E aí nisso, desde a época patrística, considera-se o grego de Lucas, junto ao de Hebreus, como o mais cultivado e o mais elegante do Novo Testamento. E emprega com correção literária a coiné, de uma forma superior ao vulgar do povo e de muitos escritos bíblicos. Mas, sem chegar a ser classicista ou aticista, seu domínio da linguagem aparece nos diversos tipos de grego, que utiliza em sua dupla obra, onde se encontra por uma parte o grego literário, aticista do prólogo do Evangelho, e por outra os vários tipos de grego semelhantes aos da Septuaginta. Lembra da Septuaginta, né? A tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, certo? O semitizante do Evangelho da infância, o que aparece no resto do Evangelho, semelhante ao de Marcos, mas melhorado, e o do Atos, no qual escreve com maior liberdade. Essa diversidade de estilos tem dado causa à acusação por versatilidade e inconsistência, mas não se trata de um fenômeno de inconsistência, e sim de uma tentativa de acomodar a linguagem ao material narrado. E aí, por isso, toda a sua obra requer o emprego de uma linguagem sagrada semelhante a que fora utilizada pela Septuaginta, para narrar a obra de Jesus e da primeira geração cristã, nas quais continuam as maravilhas de Deus. Quem escreveu o prólogo poderia ter escrito toda a sua obra com um estilo semelhante. Se não fez, foi porque quis imitar outro tipo de linguagem e porque quis respeitar suas fontes. Lucas é, pois, um verdadeiro historiador helenista menor, às vezes elegante, às vezes vulgar, que não chega a alcançar a altura dos grandes literatos de sua época. Vamos pegar aqui, por exemplo, o vocabulário. Em geral, utiliza um vocabulário abundante, cuidadoso e bastante semelhante ao dos autores da prosa pós-clássica e da Septuaginta, comprovadamente em 90%. Lembra daquilo que eu falei de ler material fora da ambiência sagrada? O Lucas não se achava a altura dos escritos? Não, 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 é isso. O que está sendo falado aqui é o autor da obra, o Carmona, ele está dizendo que Lucas é um verdadeiro historiador helenista menor, às vezes elegante, às vezes vulgar, que não chega a alcançar a altura dos grandes literatos de sua época. Não é o Lucas que se acha e não é nem o Lucas que é. É o autor dessa obra que está qualificando o Lucas. E nem só eu. Então, estamos juntos. Então, vamos pegar aqui o vocabulário. Vamos ao, no caso do Evangelho. Emprega-se 2.055 palavras diferentes, com um total de 19.404 usos, o que apresenta uma média de 9,44 usos por palavras. Destas 971, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui, peraí, dessas aqui, 640 não são usadas por Marcos nem por Mateus. Walkins considera 151 palavras ou frases como típicas de seu estilo. Atos dos Apóstolos. No caso, com relação a Atos, emprega-se 2.036 palavras no total de 18.374 usos. Destes, a proporção entre vocabulário e total dos usos é 9,1, quase igual ao do Evangelho, uma boa proporção numa obra literária. Em comum, as duas obras utilizam 1.014 palavras, apresentam preferências pelos verbos compostos, mas 113 vezes, emprega as formas simples e composta, sem que o sentido exija, apenas como meio de evitar a monotonia. Os prefixos lhe permitem variar o sentido da palavra, sem necessidade de parafraseá-la. Então, a gente verifica que, assim, ele é um camarada de vocabulário rico. Seguindo aqui, a qualidade geral do vocabulário é aceitável. Emprega uma série de palavras próprias de o anticista, como o Caris, Graça, Heidos, Aspecto, Catezomai, Sentar-se, Carlos Cai Agatos, Bonito, Bom, Anaduo, de Dois em Dois, Timomakem, Irar-se, ou Motimadon, Unanime, Panoiquei, Com Toda Família, Naus, Navio, Neânia, Jovem, Neanescoi, Jovens, Pro, Local, Adiante de etc. Fazendo uma comparação com Marcos, percebe-se como Lucas evita vulgarismos e palavras estrangeiras, tanto semitas como latinas. Assim, emprega daimonium por pneuma acatartus, perdão, emprega daimonium por pneuma acatartus. Lucas 9, 42, Marcos 25, ou seja, em vez de demônio, espírito imundo. Aí, no caso, Epistades por Rabi, Lucas 9, versículo 35, Marcos 9, 5. Aí, nisso, no caso, a gente vê uma troca de Pater por Abba, Lucas 22, versículo 42, Marcos 14, versículo 36. Cria por Rabone, em Lucas capítulo 18, versículo 41, Marcos 10, 51. Cria por Cananaios, Lucas capítulo 6, versículo 15, Marcos 3, 18. Deixa eu ver aqui. Substitui latinismos quentúrion por Hecatontactes. Peraí, Hecatontactes, isso mesmo. Lucas 23, 47. Quinesos por Faros, Lucas 20, versículo 25. Codrantes por Lépto, 15, versículo 29. Outras vezes, para evitar o uso de nomes estrangeiros, os retiram. São introduzidos como uma frase breve. Uma chamada, é uma cidade chamada Bethsaida. Lucas capítulo 9, versículo 10, conferir com 4, versículo 31, 23, versículo 51. Outras vezes, traduz o nome estrangeiro, como em Atos capítulo 3, versículo 2, a porta do templo chamada Formosa. Finalmente, outras vezes, omite-as, como faz em Lucas 18, 35, com o nome Bartimeu. Enquanto evita vulgarismos. Deixa eu ver aqui. Peraí, peraí, peraí. Outro detalhe interessante é sua sensibilidade para a pronúncia de nomes estrangeiros, usando convenientemente a forma original e não helinizada. Como Saúl, no discurso de Agripa, quando alude a voz do céu, que fala em língua hebraica, Atos 26, 14. Para Jerusalém, emprega duas formas. A hebraica, indeclinável, Jerusalém, de caráter sagrado. E a grega, Jerusalima, com caráter profano. Vai penetrando no mundo, perdão, profano, e que aparece cada vez mais frequentemente nos atos. Conforme o Evangelho, vai penetrando no mundo grego. Usa também uma série de palavras com sentido tecnicamente cristão, como caminho, crente, nações, evangelizar, senhor, palavra, etc. Finalmente, deve-se observar que o vocabulário de Lucas não apresenta nada técnico no campo da medicina, como afirmaram alguns autores, para confirmar sua profissão de médico. Mas junto a esses aspectos, junto a esses aspectos, aparece um fenômeno de inconsistência, pois emprega vulgarismos, como apartismos, acabamento, brequem, regar, goguzem, murmurar, fagos, comilão e outras vezes latinismos, como titenai, tagonata, ajoelhar-se, Lucas 22,41, ato 7,60. Labunit, ricanon, recebendo a fiança, ato 17,9. Agorayoi, agontai, celebram-se audiências judiciais, ato 19,38. Então, onde eu quero chegar aqui? Pelo que a gente observa, ele não fica pegando palavras estrangeiras, mas ele fala na linguagem mais próxima do seu público. Embora, quando ele vai citar algumas palavras, como o caso de Saulo, Saúl, ou então de Jerusalém, ele vai e tenta usar a palavra de acordo com a palavra de origem. Ou ele diz, coisa tal que é chamada de forma tal em determinado lugar, para, de certa forma, meio que explicar para aquela pessoa de outra linguagem, de outra região, de outra cultura, o que ele quer dizer com aquele texto lá atrás. E aí, indo para o aspecto gramático. A gramática de Lucas é rica, que emprega uma série de recursos não usados por outros autores do Novo Testamento. Deixa eu ver aqui. Em comparação com Marcos, melhora muito a gramática, especialmente nos relatos. no caso aqui, de um lado, melhora o estilo do Marcos. Por exemplo, em algumas situações, ele troca algumas frases que podem estar sendo usadas, como, por exemplo, uma palavra que está relacionada a espírito imundo, em Marcos, e ele, no caso, a questão de daimônio, no caso de Lucas. E aí, por exemplo, diante dessa situação, a gente tem também como esses elementos, Lucas constrói um estilo, o melhor do Novo Testamento, que se apresenta melhor nos atos do que no Evangelho, já que naquele escreve com mais liberdade, e neste segue a Marcos, se bem que o melhore discretamente. Porque você deve lembrar que, quando ele escreve o Evangelho, ele está coletando informações. Quando ele escreve atos, ele está testemunhando fatos. Por isso, ele pode escrever com muito mais liberdade. No caso do Evangelho, ele, de certa forma, está um pouco limitado, porque ele está pegando informações. No caso de atos, é diferente porque ele está tendo contato direto com o fato. Então, ele produz a informação. Exatamente. Continuando aqui, é preciso afirmar que Lucas Atos não é a obra de um estilista, mas a de um pastor. Para Lucas, a linguagem está a serviço da fé, e somente levando em consideração, pode-se explicar adequadamente todos os recursos de seus estilos. Conhece os recursos estilísticos dos semitas e helenistas. Ou seja, tanto o pessoal da praia de Israel, quanto o pessoal da praia dos gregos. E aí, nisso, ele conhece os recursos estilísticos dos semitas e helenistas. E domina as técnicas que ajudam a apresentação viva dos materiais, como estes facilitam uma adequada composição dos relatos. Por exemplo, quanto ao primeiro, ele emprega relatos tipo, como em Lucas 4, 16 a 30, 5 de 1 a 11, 9 de 51 a 55 e Atos 2. Ele apresenta personificações, como no caso a palavra, prólogos. Você vê em Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4, Atos capítulo 1, versículos 1 e 2. Cartas, você vai ver lá em Atos 15, versículos 23 a 29. Atos 23, versículo 26 a 30. Orações, Lucas 1, 46 até 55. Lucas 1, 68 até 79. Lucas 2, 14. Lucas 2, 29 a 32. Lucas 10, 21. Lucas 11, 2 a 4. Lucas 11, 2 a 4. Lucas 22, versículo 42. Lucas 23, versículo 46. Atos 1, versículo 24 e 25. Atos 4, versículo 24 a 30. E Atos 7, versículo 60. São frequentes as metáforas, o estilo direto, os discursos, os sumários, os coros. Oferece elementos psicológicos que evocam de forma magistral, a presença do divino. Apresenta a transfiguração de Jesus como transformação de seu rosto enquanto orava. Lucas 9, 28. Igualmente o rosto de Estevão. Parece o de um anjo ao ver a glória de Jesus. Atos 6, versículos 15. E no caso 56. A vocação de Simão aparece num contexto em que, ao experimentar o poder de Jesus, experimenta por sua vez a pobreza. Lucas 5, versículos de 1 a 11. No horto das oliveiras, Jesus, em oração, experimenta como um combate interior a aceitação da vontade do Pai, que o faz suar gotas de sangue. Lucas 22, versículo 44. Emprega dialética. Ignorância, traço, reconhecimento, que confere grande viveza ao relato. Quanto às composições dos materiais, une-os estreitamente, formando um todo coerente, mas evitando formar blocos ininterruptos demasiado grandes, cuja leitura cansaria o leitor. Em geral, o relato forma uma história em que os acontecimentos aparecem entrelaçados. Como, por exemplo, quem já leu Lucas? Já leu Lucas? Todo. Então, aí, por exemplo, quando você vai e lê, por exemplo, você vai verificar que é como se fosse novela. Está aqui, daqui a pouco vai para lá, depois vai para lá. É um negócio bem dinâmico, parece que você está lendo uma série. E aí, nisso, a gente, por exemplo, vai observar aqui, perdão, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, em geral, o relato forma uma história em que os acontecimentos aparecem entrelaçados, formando parte de um todo, guiado por um princípio sobrenatural, o plano salvador de Deus, e dentro desse princípio também, por motivos humanos. Por isso, une os acontecimentos com as categorias de promessa, ou equivalentes, anúncio, pregação, projeto e cumprimento. Conferir citações do Antigo Testamento, especialmente aqueles que encabeçam cada sessão. Por exemplo, capítulo 3, versículos 4 a 6, capítulo 4, versículo 18 a 19, ou então em Atos, capítulo 2, versículo 17 a 21, ao final das tentações, a saída de Satanás em Lucas 3, capítulo 13, anuncia seu retorno, que se realiza em 22, versículo 3 e em diante. Os anúncios da paixão preparam sua realização, os projetos da viagem anunciam e dão unidade aos mesmos relatos. Conferir 951 ou Atos 1, 8, Atos 19, 21. Os envios introduzem os relatos de missão. Conferir as viagens de Paulo, etc. Usa, além disso, com frequência, a combinação sumário, episódio concreto, sumário, que lhe permite criar um estilo de episódio ágil e dramático, a serviço de um conjunto coerente. Apresenta, em paralelo, acontecimentos, pessoas e sequências de acontecimentos. Conferir a apresentação de Jesus e os discípulos, de Pedro e Paulo. Emprega igualmente. Isso daí, em geral, costuma respeitar o conteúdo e a ordem interna dos materiais oferecidos por sua fonte. Mas reelabora amplamente as introduções, às quais dedica 15% do seu texto. Pode reparar, o início de Lucas é longo pra caramba. E é início e as conclusões das perícopes, o que as une estretamente ao contexto da realce aos ouvintes e testemunhas. Evita as duplicações maiores, como a segunda sessão de pães de Marcos, e as repetições menores, tão frequentes em Marcos, com o que o relato ganha clareza. Mas, por outro lado, apresenta a tendência a pequenas duplicações, como o duplo vocativo. Senhor, senhor, Marta, Marta. Então, a gente, por exemplo, vai observar aqui, nesse comentário que é feito, que o que a gente encontra é uma pessoa que tenta fazer de tudo, pega todos os estilos possíveis, mas também reúne conhecimento, interesse e esforço, tanto para coletar as informações acerca do Nazareno, quanto para redigir o testemunho da caminhada com o apóstolo. Então, a gente observa aqui algo bastante interessante, digno de nota, inclusive até para a nossa própria experiência. E agora, a gente vai pegar e dar mais uma pausa aqui, porque no próximo vídeo agora, a gente vai falar sobre a estrutura, a Atos e a estrutura lucana, a estrutura a qual Lucas recorre e da qual Lucas faz uso para escrever o seu material Lucas Atos. Beleza?